Foi furtado, esse não foi roubo, a pessoa levou o veículo, o Olho Vivo capturou essa imagem de imediato, a gente pegou a rota de fuga dele, foi montado o cerco, ele foi preso em flagrante logo após o crime, o veículo é recuperado, devolvido ao seu proprietário, que foi graças à imagem das câmaras do Olho Vivo. Mas é importante a gente ressaltar...